A CIDADE NO BRASIL 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 Freezer. Congelador. Kitchen cabinet. Armário de cozinha. Cutting board. Tábua de cortar. Chef's knife. Faca de chef. Roasted. Assado, assada. Grilled. Grelhado, grelhada. Cooked. Cozido, cozida. Boiled. Fervido. Fried. Frito ou frita. Kitchen apron. Avental de cozinha. Knife. Faca. Toaster. Torradeira. Kitchen basin. Pia de cozinha. Can opener. Abridor de latas. Kitchen gloves. Luvas de cozinha. Kitchen bin. Lixo da cozinha. Lixo da cozinha. Con美國. Caramba. Farرض de co-te. T improve weather. Basta. Poa.